Fala pessoal, beleza? Bom galera, vamos aqui para mais um vídeo no canal, como vocês viram no título, né? O COD Mobile, vamos rever aqui o nosso COD Mobile Ele foi reduzido aqui a 90 quadros, muita pessoa reclamou Teve um comentário absurdo aí, né? Tanto negativo quanto positivo Muita gente entendendo aí o porquê eu fiz o vídeo Algumas pessoas não entenderam, né? Me criticaram aí Falando que eu coloquei que a culpa era da Xiaomi Por causa do título do vídeo ser chamativo Galera, tem que fazer um título chamativo para a galera vir Entrar e começar a reclamar e ver Para se eles fazerem alguma coisa, né? Porque não pode um aparelho aqui que era destaque Rodar 120 e parar de rodar Eu sei que isso aí foi culpa da Activision também, né? A gente teve aí vários aparelhos recebendo o downgrade O meu X6 Pro e o F6 Pro não receberam Então isso que eu tinha achado estranho Que era só restrito em alguns aparelhos Aparelhos também da ROG, Samsung, Motorola Todos eles, né? Alguns dos modelos desses não receberam Meu S23 Ultra também não recebeu o downgrade Então alguns aparelhos foram E que não mereciam no caso Em específico do vídeo que era o X6 Pro Então resolvi fazer esse vídeo Para mostrar para vocês Como está o jogo hoje, tá galera? Hoje, hoje, hoje Nessa nova atualização Então espero que você já capricha nesse like Se inscreva quem não for inscrito Ativa as notificações para não perder nenhum vídeo Torna membro a partir de 1999 Galera, me ajuda aí A te ajudar nesse incrível super vídeo Sobre o COD Mobile Que eu sei que vocês gostam E entendam, galera A gravidade do vídeo Por isso que é importante Não só ler o título Mas sim ver o vídeo do começo Até o final, ok? Então temos aqui nossos três aparelhos Esse aqui de embaixo Aqui, galera É o F6, tá? Ou não, deixa eu ver É o F6, isso mesmo Eles são tudo igualzinho, né? Capinha preta Esse aqui, ó Que está com a cabeça para cima O normal O F6 Pro Tá ok? E esse aqui é o X6 Pro A gente está ligadinho aqui No nosso F6 Não tem como colocar a mesma conta A gente pode entrar como convidado Logicamente Vou fazer dual apps Que a galera confirma O F6, se você colocar no ultra Ele vai para o baixo Tá vendo? E aqui, galera Ele tem Ele já está normal, tá? Vocês estão vendo aí 120, 90, 90 É o que já era padrãozinho Desse aqui Não alterou Atualizou o jogo E não alterou em nada, tá? Então a gente vai fazer o que? Agora a gente vai ali Para o nosso F6 Pro E vamos ver se ele teve Alguma melhoria Alguma melhora Ou piora, né? A gente está aí Reclamando sobre esse caso De o downgrade Do nosso Code Mobile O que a gente teve também De reclamações da galera, né? Muita gente não sei Se gosta da Xiaomi Se não sei Se gosta do jogo Ou não gosta Que fala mal Eu não entendo muito bem Então muita gente Me criticou Em relação a isso Mas aqui no F6 Pro A gente já tem Uma configuração diferente A gente tem aqui Ultra e vai para o médio Isso aqui é muito interessante Mostrando todo o poder gráfico Aí Do nosso 8 Gen 2 Muito bacana, né? Saber que esse processador É bem forte Ele tem aqui agora Se você colocar aqui 120,90,90 Então a atualização Não alterou em nada Tanto o downgrade Que teve antes Não teve aqui E agora a gente também Não tem aqui Alteração nem positiva Nem negativa Ficou do mesmo jeito Que já estava muito bom Agora temos aí 120 FPS também No F6 Pro Que na verdade já tinha Então no F6 tinha Continuou No F6 Pro tinha Também continuou E não reduziu A memória Aqui na qualidade gráfica Que eu achei Impressionante Vamos ver agora Aqui no F6 Pro Que era a reclamação Do vídeo passado A gente teve aí Uma reclamação Absurda Desse celular Do vídeo passado Muita gente comprou O celular Justamente por causa Desse game E aí me acontece isso Então foi bem Preocupante Bem preocupante mesmo Por isso que eu resolvi Trazer um vídeo E para vocês verem Como é que as coisas Funcionam Não digo que foi Meu canal Que meu canal É insignificante Não vou falar insignificante Que tem uma palavra Bem forte Mas é um canal meu É um canal muito Muito pequeno E com certeza Não foi o meu canal Que fez o YouTube Voltar aí Atrás O Activism Voltar atrás Falar que foi um bug Enfim Acredito que não foi Meu canal Mas a força Da comunidade em si O pessoal vai comentando Comentando Falando análise negativa Falando que gostava disso Gostava daquilo E piorou Melhorou Então aí eles vão Resolvendo Fazendo aí Trazendo tudo Para a gente E com isso Com certeza Teve uma mudança Aí no perfil Da Activism Em voltar atrás Junto com a Xiaomi E outras produtoras mais Então a gente está Aqui no nosso código mobile Esse aqui É o X6 Pro Tá galera Para quem não Não vê Depois o pessoal Acho que eu estou trocando No celular Com a pintura Tudo preta Vamos Fio Isso Então a gente está Aqui com o nosso carinha Vamos aqui na qualidade gráfica E ele é a mesma coisinha Quando você coloca aqui No ultra Ele vai para o baixo Isso aqui está padrãozinho E agora aqui Galera Deixa eu só chegar Um pouquinho mais para cá Para não atrapalhar Ele para ficar igual Todos Todos A gente vem aqui A gente está 120 quadros Novamente Galera Isso aqui é muito importante Muito legal A gente saber que tem Essa taxa de quadros Novamente Quem não viu também Esse vídeo aqui Do nosso game de carro O nosso Asphalt Que abriu o novo United United Só né Eu acho que é isso mesmo Então comenta aí Se você viu esse vídeo Para ajudar a gente Agora nessa nova Nessa nova Empreita aí do canal Com vídeos diferentes Para vocês Então O nosso X6 Pro Voltou aqui atrás A gente está com o nosso 120 quadros Como vocês viram O ultra Ele vai para o baixo Vamos jogar no multijogador Vamos ver Se os 124 quadros Estão funcionando Eu até rasguei Para falar De manhã Bem cedinho Hoje é numa segunda-feira São oito e pouco Aqui da manhã A gente está gravando Um vídeo para vocês Já para deixar bem claro Sobre o nosso COD Mobile Que voltou Agradecendo nosso amigo Também Que fez a boa E foi lá E colocou para mim No canal do Telegram Tiagão Voltou O 120 Confirma aí Então agradeço demais Enquanto a gente Já vai ligando aqui O nosso COD Mobile A 120 E colocando aqui O nosso contador de FPS Eu falei para vocês Do nosso Incrível game O nosso United Nosso Asphalt Que eu achei Até que não daria Tanta visualização Não foi tão bem Mas também não foi tão ruim Então Bem bacaninha Dá uma ligadinha aí No vídeo Confira galera O vídeo Sobre esse game Se você tem curiosidade Ou não Sobre esse jogo Liguei aqui O nosso contador de FPS Enquanto começava Aqui o nosso tiroteio Deixa eu só arrumar A camerazinha Um pouquinho mais perto Aqui para a gente Conseguir enxergar melhor O nosso contador de quadros Hoje está um dia Hoje está um dia bem frio Ontem fez 7 graus Tá galera Aqui 7 graus É a temperatura Já fria Mas a gente está Acostumado com 1 No inverno Que até agora Não chegou Vocês estão vendo aqui Que a gente está A qualidade baixa Acho que está dando Para enxergar E a gente está jogando Ajuda o nosso Parece que não Às vezes quando eu morro Eu falo que não Mas quando eu Isso aqui é uma Uma artimanha De quem morre E não aceita Galera Então fico feliz Fico feliz De saber que Retornamos Nossa Levei só um na bala Retornamos aqui A 120 No nosso Poco X6 Pro Foi que nem eu falei O X6 Pro Ele tinha uma vantagem De conseguir rodar E outros celulares Não tinham Que era a concorrente dele Como assim galera A concorrente dele O concorrente dele Era o F5 A gente tinha o F5 Como concorrente direto E essa concorrência Principalmente de preço Também A gente não tem mais O preço dele São bem diferentes Mas a gente tinha Uma concorrência de preço E uma das vantagens Era a gente Era até gostoso Falar que a gente Comprava o X6 Pro Por causa do Code Mobile Que ele rodava A 120 quadros Por segundo E no F5 Ele só ficava A 90 Então era uma vantagem Sim Do X6 Pro Que agora A gente Retornando Ao nosso Sistema Original Tá ok Pessoal Vou deixando o vídeo Por aqui Isso foi um registro Mesmo Para completar Aquele vídeo Que a gente Colocou no canal Falando sobre O nosso Code Mobile Que agora está A 90 Vocês viram então Que ele e o F6 Estão a mesma coisa Retornamos A estaca 0 O que é realmente O X6 Pro O F6 Pro No caso Ele já está Um pouquinho melhor Ele consegue Colocar na média E a 120 Isso aqui é muito legal Também Todo o poder Do 8G2 Pessoal Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Tamo junto Um abraço Fica com Deus E valeu